Olá pessoal, como é que estão vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre a playlist Vamos Psicologar E para você que gosta sobre assuntos de psicologia, goste de você que está chegando agora no curso de psicologia Você que já está no meio, você que já está no final Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir que você se inscreva Se você não é inscrito, ative as notificações Também curta para você colaborar com o canal Também comente sobre o assunto do vídeo Também compartilhe, porque isso você colabora ajudando ao canal O canal aqui está fazendo algumas modificações, algumas mudanças E tudo isso gera custo E com isso eu vou fazendo esse trabalho aqui para vocês Que é um trabalho gratuito que eu faço para vocês Inclusive esse trabalho é uma forma que eu divulgo os outros trabalhos que eu realizo também Se você não sabe quais são os trabalhos que eu realizo Você pode falar comigo nas redes sociais Está aqui na descrição, logo aqui abaixo Ou então você pode falar comigo Através dos vídeos que eu estou enviando para vocês Que eu falo sobre algumas áreas da psicologia Falo sobre faculdade Sempre estou tocando nesses assuntos relacionados às coisas que eu faço Se você não conhece, vai na playlist Tem várias playlists aqui no meu canal E que você pode assistir e aprender muita coisa E sobre mim também Então vamos lá, sem enrolação Eu vou falar sobre o relatório de estágio do curso de psicologia Se você vai fazer agora o relatório Você está nesse momento Fique até o final desse vídeo que eu vou falar algumas dicas legais para vocês Então Fique até o final Então eu vou estar falando aqui Muita coisa aqui que é vivenciada por mim Inclusive, gente Para vocês entenderem um pouco Já que vocês não me conhecem Ou alguns que já me conhecem Eu sou o Emunes Mas meu nome é o Alan Eu já sou formado em psicologia Sou psicólogo também Eu trabalho Sou vocal trainer E trabalho com voz Faço exercício Faço uma consultoria Faço um trabalho relacionado à utilização da voz Em diversas profissões que utiliza a voz Como um instrumento de trabalho Sou também editor de TCC Onde eu faço consultoria Analiso o TCC Começo do início até o final Acompanho a pessoa E também sou criador de conteúdo youtuber Então de uma maneira bem rápida para vocês conhecerem Para vocês saberem quem eu sou O que é que eu faço Então essas coisas que eu faço Inclusive está na playlist Todas as coisas que eu trabalho Eu faço vídeos relacionados para você E totalmente grátis Para vocês Então Vamos lá A primeira coisa que você vai fazer Quando você estiver fazendo A elaboração do seu relatório de estágio Inclusive Uma observação Esse material é um documento sério É um documento que você vai estar realizando Quando você estiver finalizando os estágios Não é só no último estágio Que você está fazendo o curso Não Você está fazendo o relatório de estágio Para o final do estágio Esse é o momento Então fique até o final do vídeo Primeiro Introdução O que é que você vai estar fazendo Na introdução Introdução é um momento Para você colocar aspectos Gerais O que eu digo gerais São momentos que você vai estar falando Sobre a instituição Se é uma clínica escola Se é um espaço Que a faculdade Sede Normalmente se chama de clínica escola De psicologia De psicologia Mas Há outras instituições Que dão outro nome Então você vai Observar Você vai buscar informações Sobre esse espaço E vai escrever ali O que é que acontece Naquele espaço O que é aquele espaço Quais as características Deste espaço E depois Você vai estar falando Sobre o que? Sobre os aspectos relacionados A sua abordagem Inclusive eu fiz Alguns vídeos Que falam sobre Várias teorias Da psicologia Se você quer Assistir Após você assistir Você pode já encaminhar O vídeo Lá na playlist Vamos psicologar Que você vai ver As abordagens Inclusive Nesse momento Você vai colocar A abordagem Que é utilizada E depois Sabe Você vai pegar Aquela demanda Que a demanda Inclusive eu já fiz Vídeos falando Sobre o que é demanda Mas de uma maneira Muito rápida É o assunto O tema Relacionado Ao seu cliente Ou paciente Inclusive Essa questão De paciente Ou cliente Isso vai de abordagem Inclusive Nas abordagens Que eu citei Que eu citei Cada uma No vídeo Você pode assistir Ali e aprender Um pouco Mas vamos lá Ali eu vou colocar A minha demanda A minha demanda É sobre Ansiedade Aí eu vou falar Sobre ansiedade E vou colocar Um teórico Que fundamenta Essa informação Para que toda Informação Sobre aspectos Cognitivos Relacionada A questão Das emoções Que serão citados Dentro da introdução Que sejam Referenciados Citados De maneira Específica Você vai colher Na internet Tem vários Artigos Tem vários Materiais Em PDF Em livros Que você pode Inclusive Se você quiser Algumas sugestões Você pode ir na descrição Falar comigo No Instagram Que eu sempre estou lá Mandar alguma mensagem A gente trocar Alguma informação Sobre isso E trazer Para você Algumas informações Legais Mas vamos lá Aí eu referenciei Citei E vou colocar Lá embaixo Tá Na referência O autor Pronto Vamos lá No número 2 Uma coisa Muito interessante Quando você estiver Digitando Aí tem A ver Com a questão Que você vai falar Que tem relação Com As atividades Que é o número 2 Onde você vai Especificar As atividades Que inclui O seu supervisor Quais as coisas Que ele trouxe Como sugestões Para você Realizar dentro Das sessões Dos atendimentos Ali Qual foram os materiais Que ele utilizou As atividades Que ele realizou Com você Ou com o grupo Que era o grupo Supervisionando Aqueles estagiários Que estavam Sob a supervisão Desse orientador Ou orientadora Supervisor Ou supervisora Que ali Você vai trazer Tudo aquilo que aconteceu Dentro desse espaço De reunião Agora lembra Que há uma diferença Entre o que você Vai falar Lá na introdução Do que você Vai falar aqui Das atividades Realizadas No relatório Já percebeu? No começo Ali você falou Da instituição Agora você vai Falar do supervisor E daquele espaço Onde você está Recebendo a supervisão Não falar do espaço Em si Mas das atividades Que serão realizadas Naquele local Digitou Colocou ali Introdução Sempre Com parágrafos Depois As atividades Relacionadas Aí há uma outra coisa Muito interessante Que você vai fazer Agora Na terceira No terceiro momento É você especificar O tema Lembra Das demandas Lembra Que Quando você Foi falar Com os seus Clientes Ou Estagiados Ou Clientes Ou Pacientes Você Trouxe Para ele Uma questão Que surgiu Que virou O tema Central Do seu trabalho Enquanto Estava Estagiando Naquele momento Então Vamos supor Que seja Uma questão De ansiedade Você vai Colocar ali Especificar O nome Com o pseudonome Aí você Vai ter que trocar Tem que ter o sigilo De acordo Com o O princípio Do código De ética Profissional Do psicólogo Tem lá Informando Que todo sigilo É fundamental Para o trabalho Dentro da sessão Tudo que for documentado Tem que ser mantido Em sigilo E se for utilizado E se for utilizado Para um Estudo de caso O relatório Que seja Trocado Os nomes Para manter O sigilo E integridade Do seu Cliente Ou paciente Então Então ali Você vai Colocar o nome Colocou o nome X Dois pontos E digitou O tema O tema É sobre ansiedade Ou é sobre Depressão Colocar ali Pronto Colocou Digitou Essa parte É uma parte Bem rápida Na qual Você não especifica Em descrição O que é Depressão Porque você vai Falar isso Lá na introdução Lembra Tudo que Todas as demandas Do cliente Ou do paciente Você vai colocar Na introdução Ou seja De ansiedade Cada paciente Seu tem uma demanda Tem um tema Então esse tema Ansiedade Depressão O transtorno De ansiedade Que é a mesma coisa Mas você vai Falar sobre estresse Tudo ali Tem que ser Especificado Na introdução Você já colocou Lá na introdução Então você não Precisa colocar aqui Só vai colocar Só o tema Vamos para A quarta A quarta Interessante também Mas antes de tudo Sempre Que você Estiver fazendo O seu trabalho O seu relatório Passe para O seu supervisor Para que você Tenha uma visão Dele Do que pode ser Mudado Do que pode ser Acrescentado Para que isso Melhore O seu relatório Lembre que ele Está te supervisionando Então Toda a orientação Toda A Que eu digo Os furos Que ele coloca Os furos É muito legal Essa coisa Dos furos Porque Isso vai acontecer Para quem está Fazendo tecer Agora Muitos furos E no relatório Também Muitos furos Que é um meio Que é um termo Utilizado Para informar Possíveis mudanças Que ocorrerão Dentro do seu trabalho Então Então Você tem que fazer O que Retirar Esses furos Você vai fazer O que Mudar Alterar Melhorar O seu trabalho Então Dê atenção A esses furos Do seu supervisor Porque é fundamental Para que ele possa E você Possa melhorar Quanto estagiário E futuramente Um profissional De psicologia E também Da credibilidade Ao trabalho Do seu supervisor E essa relação Tem que ser Uma relação Muito boa Porque isso Também vai Melhorar Mais ainda Não só A prática Dos seus atendimentos Também Como A desse momento De relatório Inclusive Meu Último relatório Que eu tinha feito Na época Eu fiz E Se vocês quiserem Saber algumas Outras informações Vai lá na descrição Converse comigo No Instagram Eu vou falar De maneira muito rápida Para vocês Quando eu estava Fazendo meu Relatório Eu estava escrevendo Digitando Estava digitando Sempre fazia Esse bate bola Com o meu Supervisor Inclusive Eu tirei Nota 100 Tirei Nota 100 Que é representado Como um 10 Eu fechei o relatório Porque Por essa boa Relação Por essa troca Por esses furos Que ele fazia No meu relatório E eu corrigia E essas correções Então Eu trouxe Muito mais ainda A credibilidade Ao trabalho dele E também Dei ênfase A credibilidade Também Ao trabalho Que é realizado Que é um relatório Mas é um relatório Que fala muito Sobre a vida profissional Futura Do psicólogo Então vamos lá Então você vai colocar Ali Voltando para O assunto Só para vocês Terem uma noção Do que é importante Nesse momento A relação E também Da experiência Do profissional Que está supervisionando O seu trabalho É isso aí Então É importante Que nesse momento Que você está fazendo Faça esse momento De bate bola Com ele É importantíssimo Importantíssimo Porque aí você vai Fazer Muita referência A autores E ele pode estar Sugerindo também É muito legal Ter essa relação Nesse momento Do quarto momento Que você vai agora Para o caso clínico E esse trabalho Que você vai fazer Isso tem muito a ver Com a sua abordagem Com a leitura Que você faz Desse trabalho Que você realizou De estágio E aí você vai vir Com a abordagem A abordagem É justamente Para fazer Fundamentar O seu trabalho O seu trabalho De relatório Então Ali nesse momento Você está escrevendo Você vai pegar O caso de X Está digitando ali O caso de X De uma maneira Objetiva De uma maneira Sucinta De uma maneira Que traga Para o próximo Estagiário Uma leitura Do que aconteceu Durante as sessões Que compõe O caso clínico Do seu paciente Do seu cliente Ali você está digitando E é muito legal Que você faça Essa referência Porque Você vai Dar interesse Ao trabalho A partir Desse comentário Que você vai fazer Do seu Cliente Do seu paciente Então Nesse momento Você vai estar Referenciando também Você vai estar também Outra coisa Aqui Importante Mantendo sempre O sigilo É importantíssimo Você fazer Essa coisa Do sigilo Manter o sigilo Até porque Sempre quando você Está digitando Algo Relacionado Ao seu cliente Você tem que ter Essa questão Ética Então Você ali Está colocando As informações Sobre o seu cliente A demanda Do seu cliente O que ocorreu Durante as sessões De forma cronológica Do primeiro atendimento Até o último atendimento Percebeu Como é importante Isso vai dar Uma alusão Vai dar Uma visão geral Dos trabalhos Que você realizou Com os seus clientes Com os seus pacientes Vamos lá Para a quinta A quinta É também Uma das coisas Que faz link Com os atendimentos Lembra que eu falei Sobre a questão Da abordagem Que você tem Que tem que ter Uma abordagem Para você Argumentar Para você Colocar as ideias Para que as pessoas Os estagiários Da área de psicologia Possam entender Então nesse momento Você vai usar Uma espécie De modelo Por exemplo Na minha abordagem Eu usei O que a gente chama De modelo Cognitivo Onde eu trazia As questões Relacionadas Às demandas Dos meus pacientes Dos meus clientes E ali colocava Ali de maneira Específica A situação Qual era Os aspectos Relacionados A pensamentos Emoções E comportamentos Do cliente Ali colocava Todas as questões E ali trazia Aspectos Relacionados Inclusive Eu já fiz um vídeo Sobre Essa parte Da teoria Cognitivo Comportamental Já está no vídeo Lá na playlist Do Vamos Psicologar Você pode assistir Também Depois que você Assistir Esse vídeo E você tem Que sempre 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 Fundamentar Com os aspectos Relacionados À abordagem Porque Essa é a leitura Essa é a forma Que fundamenta O seu trabalho Quando você estiver Escrevendo Não só um relatório De estágio Mas também um parecer Um laudo Que você está ali Especificando aspectos Relacionados À sua área E você precisa Fundamentar E isso tem a ver Com a necessidade De você utilizar A abordagem Para isso Se você chegou Até aqui Eu vou pedir Que você Deixe Não esqueça De apertar E deixar o seu like E você também Comentar O que é que você Está achando Sobre esse assunto Quais são as coisas Que você tem dúvida Quais são as coisas Que você aprendeu Durante o curso O que é que você Não sabia Sobre essa questão Do relatório O que é que você Acha sobre o relatório De estágio De psicologia Coloque aqui embaixo E compartilhe Para o maior número De pessoas Que você puder Para que as pessoas Possam assistir Esse vídeo E ter essas dicas Que essa dica Está vindo para vocês De primeira mão Em primeira mão Para vocês Isso também ajuda Também o meu trabalho E esse material Gente Dá um Dá um certo trabalho Então eu peço a vocês Que vocês Compartilhem Que vocês comentem Que vocês deixem o seu like E ajude o canal Também Se inscrevendo Não esqueça De fazer essas coisas Porque isso Colabora muito Com o canal Viu Então Nesse momento Que você vai especificar Você vai colocar Ali As questões Relacionadas Se Caso vocês De acordo Com a sua abordagem Você não tiver Por exemplo A cognitivo Comportamental Tem Essa parte A comportamental Também tem São duas teorias Diferentes Uma das outras Inclusive Eu tenho um vídeo Sobre isso Que vocês Podem entender Muito bem Na playlist Vamos psicologar Tem muito material Para quem é Calouro Para quem é Veterano Para quem já Terminou o curso Também E para quem Está trabalhando Na área Então Nesse momento Você vai Fundamentar Você vai trazer Esses aspectos Relacionados Se é na área De cognitivo Comportamental Coloca ali Porque não O modelo cognitivo De cada um Dos seus pacientes Porque Isso vai Melhorar A visão Isso vai fazer Um link Bem interessante Com a parte Do caso clínico Porque a pessoa Está vendo Um caso clínico Ali E depois Vai ver Os aspectos Relacionados Que causou Ou que Fez Menção Daquela relação Das situações Presentes Naquele Naquele caso Que o Cliente Trouxe Que o paciente Trouxe Então vai Vai ser muito Interessante Porque faz Uma ligação Muito grande Porque isso vai Fazer você entender Por exemplo Como é que se dá Os aspectos Relacionados A ansiedade Como é que A ansiedade Ela aparece Na situação Como é que Por exemplo Os aspectos Desfuncionais Das emoções Aparecem Em x situação Entenderam Então é isso Então vamos lá Percebeu que Nesse momento Aí vocês Tem que fazer Lusão Dessa parte É muito interessante Você percebeu Que há uma cronologia Dentro do Relatório Percebeu? Então vamos lá Agora a gente vai Para a parte De número 6 Aí o número 5 Foi o que Foi você Colocar Especificar Fazer um modelo Psicológico Da pessoa É muito interessante Para fazer link Com o caso Clínico Já que a abordagem Não tem Você pode Alango Eu não tenho Por exemplo Eu não sou Nem da comportamental Que é Da Behaviorismo Nem Da Cognitivo Comportamental Então o que É que eu posso Fazer? Você pode Criar o seu caso Clínico E criar Uma relação Do que acontece Dos aspectos Não Normais Que Desfuncionais Seja da ansiedade Seja da Questão Da depressão E fazer uma Relação Com os aspectos Da situação Que ele trouxe Percebeu? Que cada um Cada um Das abordagens Tem uma leitura É por isso que eu falei Isso de antemão Para vocês Para vocês entenderem Então é isso Caso vocês Não tenham Relação Com essas abordagens Você pode fazer Dessa forma Como eu citei Que também Vai seguir No mesmo No mesmo Critério Desses que eu Que eu citei E que eu utilizei Na minha Da abordagem Que eu utilizei Para fazer Essa parte E a sexta O sexto momento É da conclusão A conclusão É onde você vai falar Fatores observados Durante Os atendimentos E como foi A sua experiência Nos atendimentos Também É importantíssimo Você colocar Como foi A sua experiência Aí você vai Colocar pontos Positivos E outros E outros E outros a se melhorar Aí você vai colocar No finalzinho Também Só em parágrafos Ali é o primeiro parágrafo Colocar Especificar Os aspectos Observados Durante Os atendimentos Como foi E finalizar Esse momento É o momento É o momento Final Do seu relatório De estágio De supervisão Em psicologia Como psicólogo Ou psicóloga Então você observou Que há uma cronologia Como eu citei Desde o começo Então é muito Específico É um documento Importante É um documento Necessário É um documento Que vai dar Credibilidade Ao seu trabalho Para um futuro Psicólogo Ou uma futura Psicóloga Porque Isso Inclusive Eu recebi Não só elogios Do meu supervisor Como também Da minha coordenadora Também Inclusive Foi citado Durante a minha Entrega Do diploma E eu agradeço Muito A credibilidade A atenção Também A forma Como me dirigiram A palavra Também Especificando O meu trabalho Foi muito importante Isso Não só Pela nota Mas também Pela ressalva De coisas Que eles E elas Também citaram Também Eu agradeço Muito a eles Então gente Esse foi Um vídeo Um vídeo Específico Falando sobre Relatório de estágio Se você chegou Até aqui Gente Compartilhe Para o máximo De pessoas De colegas De estagiários Colegas Que estão Começando agora O curso De psicologia Que estão no meio Que estão no final Que já terminaram Que já são psicólogos Ou psicólogas Envie para o maior Número de pessoas Porque isso ajuda O meu trabalho Inclusive Eu vou estar Criando outros vídeos Vou estar Fazendo outros vídeos Relacionados a isso Para que possa trazer Sempre o melhor Para vocês Então eu vou ficando Por aqui Nos vemos No próximo vídeo Busse na playlist Vamos psicologar Os assuntos Relacionados A área Tem a série Na faculdade Também Que é muito interessante Também Que vai estar te ajudando Em muitas coisas Também Para você que está chegando Agora No curso de psicologia Ou na faculdade Também Tem muito material Para vocês Qualquer coisa Vai lá no meu Instagram Me siga nas redes Está aqui na descrição Também Fale comigo Mande alguma pergunta Coloque aqui nos comentários O que você acha Sobre o relatório de estágio Quais são as suas dificuldades Quais são os pontos positivos A se melhorar também Coloque Qual foi a sua experiência Aqui Qual foi a sua experiência Do relatório de estágio E você que está chegando agora O que é que você imagina Sobre esse mundo Do relatório de estágio De psicologia Coloque aqui também Se você tem alguma dúvida Ou o que você achou Sobre esse tipo de assunto Então Nos vemos gente Forte abraço Fui